Ok, esse povoado vira história Eles que lutei para achar um novo agora Esse aqui não funciona mais E... Pimba Nada considerando que quis falar comigo Doido Põe Mangralma Carinho do poder doentio de Shishi O mago enfraquece a vontade dos inimigos em sobreviver a batalha Melhor a marca de Khorne aqui, azul também Você Poxa de dar emboscada aqui Bom, apesar de dar emboscada nele, só tem carruagem lá né Então não sei se vai dar bom não, mas eu tenho que matar eles para tentar assustar pelo menos a... O segundo deserto da Kalida que está atrás Deleza Vamos lá tentar emboscar essas... Carruagens 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 Começa a pausa Vai dar merda isso aqui Meu mago Agora eu vou falar os doidos que vai correr né Nossa, é verdade, tem todos os perseguidores para sepulcrar ali Gostava a chance de ter esse vão aqui atrás 4 9 7 10 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 9 10 10 10 11 11 11 11 12 11 11 15 16 22 17 14 16 21 25 22 24 24 24 25 25 25 25 26 27 O que é isso? Eu disse que iria ser bonito enfrentar tudo isso de carruagem Aí deu bom E a posiçãozinha de leves E vão se escondendo perto do rebanho Pode melhorar aqui os prestigores Que eles estão fraquinhos Melhor esses dois aqui Você Você vai ter uma das melhores Pra você tentar puxar a briga com esses caras aqui Eu vou fazer umas alterações aqui Eu vou fazer uma boa melhorada Seguimos aumentando a capacidade de carruagens Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Seguimos a moral Vamos ver o que nos aguarda Queria saber cadê a cidade do império que falta, ele se escondeu Queria ver a maré de destruição passando, eu que não vou ficar aqui, tchau Meu império é encatar agora Não quero paz não, alguém roubou minha força 1, não foi eles Lá vem a renca de gente que vai tentar bater na gente Isso aqui vai ser bonito, tá? Três todos já, meio pouco trabalho Três todos, mas tá bom Ó, batalha no caminho das feras, deixa eu mostrar o meu bichinho novo aqui O bichinho que veio na Terceira de Kisleve, que pra mim não faz sentido nenhum Kisleve, traga esse bicho aqui, vai te ser uma esfera Mas esse aqui é a fera elemental encarnada das feras É isso? Fera elemental encarnada na verdade É maravilhoso, basicamente todos os ventos de magia do universo Warhammer Eles tem uma criatura por trás dos ventos de magia todo Que meio que seria o máximo de concentração daquele vento de magia específico Esse é o bicho da magia das feras no caso Tem de todas as outras, mas eu não sei quais são todos Eu só sei que é assim que funciona Eu vi na internet, se eu vi na internet é verdade Vamos esperar os nossos amiguinhos então Vou tentar se ajeitando aqui O outro bicho aqui é que ele tem essa magia aqui ó Que é o rebanho da perdição encarnada Então ele fica soltando aquela magia do rebanho da perdição sem parar É muito bom Algo me diz que eles vão esperar os reforços Mas pode adiantar muita coisa né Esse bicho é muito uma esfera Por que que Slash tem vocês? Temos um voador Fale com o gole Pouso aí amigão, pare de passar vergonha Não consegue né Qualquer lugar que você pousar você vai apanhar Pousando falso Não consegui me bater ainda Pode dar nada isso aqui, mas Pode dar nada Não consegui 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 O existe Minha atenção é aquela Os Necromancer lá atrás agora Vai lá Chimera, vai ser o trabalho Vez, vez, vez Vez, vez, vez Eu pesquiso muito demais Eu ensego muito demais Potei 7.000 Horts vivos 8.000 Horts vivos 8.000 Horts vivos 8.000 Horts vivos 9.000 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 Horts vivos Sacanagem Daí a batalha acaba, assim que o cara que morre, ele morre Deixa eu recrutar outro, não tem problema não O problema é que é dois turnos para recrutar Foi uma belíssima, de uma massacre Olha isso aqui, olha esse chão É zumbi demais Aqui principalmente, porque aqui que vem os reforços É por isso que eu não gosto de esconder os corpos na batalha, eu gosto de ver isso aqui depois Muito bom Aqui a gente pode pegar a reposição Nossa, eu achei uma subterrópole ali em cima, deve ser o Transmorph Tive aquela cidade ali em cima, eu vou deixar com o Norska mesmo O Norska não me atrapalha em nada Na verdade só me ajuda porque eles também devastam Eu vou deixar com o Norska mesmo O Norska mesmo E eu vou deixar com o Norska mesmo O Norsk mesmo A gente pode pegar a reposição A gente pode pegar a reposição E eu vou deixar com o Norska mesmo Esse, parabéns! Esse é outro capaceiro mesmo. O que que se esconde, o Transmorph? Vamos pesquisar agora... O que? Ordem de devorar. O Over High vai virar história... Aqui... Põe a visão apocalíptica... O Buffet faltaria também, então põe aqui... Não tem que ir pra tempo, Hoff, mas vamos atacar aqui... O Buffet faltaria... O Buffet faltaria... Pode colocar Mentor... Já está recrutando, mas ainda sem eles a pele... O Buffet faltaria... Tem que pegar essa galera aqui... O Buffet faltaria... Os arqueiros aqui... O Buffet faltaria... Tem que pegar essa galera aqui em cima... Procure seu império Peguei os dois que se perdeu Eu posso trocar ele para ser remissador de baixada, mas eu não quero não Agora é você Peguei aqui, devasta Saído de perto, consegui atacar a Midi High nesse turno Sem problema Marca de Corning A cara ainda deu uma recuada Parece que consegui destruir o Urzeg agora Se ela deixar Aumentar a capacidade de uns monstrinhos Aumentar E agora acho que foi todo mundo Vamos Quantos dados vão apertar? Três Provavelmente essas duas aqui de cima E mais uma aqui É, o castelo Valhawk está com eles Uma coisa que eu acho que vai ser muito difícil Porque eu não vou querer brigar com a invasão É porque eu vou ter que voltar todo o caminho até a Teolora com meus exércitos Fica inviável para mim Ia ser uns 10 turnos só para chegar lá de novo Onde eu estou agora Não sei se eu vou brigar com a invasão ou não E com menos também que a invasão não é um grande desafio para os homensferos né Porque por eles terem essa atitude de espreitar quando você ataca uma facção Os cara pode ter 10 exércitos lá Se você pegar uma emboscada Você vai um por um lá e já era Para mim Você vai um por um lado E agora Você vai um por um lado E agora Amém. E o lado, facção. E o lado, facção. A gente está recrutando ainda. Tem que esperar. Tirar esses exercícios do mapa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem para cá. Está subindo o arco aqui. Vamos lá. Agora o Midi-Hankai O Midi-Hankai morreu Essa linha era uma das facções que eu tinha que derrubar Essa linha era uma das facções que eu tinha que derrubar Você vai pular para cá Tecnologia, vamos de... Esse daqui, Bufasar Pius Poria bestial bacha, para quem? Aplausos 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 Agora Zé do que o otário Será que seu namorado apareceu ali? Aplausos 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 Vamos lá. Aqui eu queria pegar o que dá movimento de campanha se tiver, mas pelo visto não tem. Aqui eu vou pegar o que dá movimento de campanha. As armas rudimentárias dos homens feras são deselegantes, mas compensam com uma força bruta e fura incansável. Força da arma mais 10% para rebanho de laminagores, mais 3 de dano perfurante para canje de guerra, coisa das céus e arpias, e mais 30 para cocatriz. Vai nesse aqui agora. Se não é tão bom assim Vlad... Nem queria estar perdendo tempo atacando o Vlad, mas enfim. Se não me der opção. Se não me der opção. Se não me der opção. Se lá, acas-tôr. Acas-carn. O reflete... O que é que você tem? As luxas... Acas... Vamos estar vindo para cá Estou surpreso que o império está tão ao norte assim e ainda assim consegue ficar vivo Considerando tanto de inimigo que tem que ser para ele Aqui pode devastar também Ok Coloca o chifre dos esperançadores É você Tem uma criança ali ainda Então espera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Falta realmente só destruir o império agora Em duas cidades Vamos que vamos Destruir o império Vai vir a tela de vitória longa A gente faz a batalha final E GG Vamos lá 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 O cara é aquele gaming do nada Estampide é mais uma nada, é uma nada do terror, alguma coisa assim, né? Algumas vezes o massacre pode te dar ideias de como você pode fazer melhor da próxima vez. É chamada de experiência, é claro. Mais 15% de ganho de experiência para Sentiguris e armadura mais 10 para Sentiguris. Vamos nessa aqui agora. Vai dar tempo para precisar de toda tecnologia, eu acho. Vamos passar no carro, naturalmente. Então, vai lá. Olha a cirrada. É de boa! Ficou! 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 Eiremgras tem perda rebanho única? Reina decoente de sacos mais 25% para toda facção. Isso é interessante mesmo. Ficou! 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 Não dá para fazer em hergig a pedra, porque não alcança esse turno Acabou de ver esses Zork aqui Vou atacar esse cara aqui Sobe daqui E eles tem cidades de algum lugar ainda pelo visto Na colina de Varenka ali E aí 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 E o temor até E aí 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 Você pode ganhar pontos para, sei lá, transformar outro cara em um senhor marcado Dá para fazer várias coisas E daí eu tenho um monte, só não trabalho na empresa Ah, como o Daniel, também daria para fazer Vamos matar a coroa do Nemesis A coroa está no máximo agora Mandíbulos da Morte Todas as Manticoras são matadores frenéticos saturados com furo primal Mais força da arma 10% para Manticoras Mais que agora Império Próximo turno, conversaremos Sim, tem muita opção para melhorar A questão é se vocês vão querer fazer ou não A coisa que eles precisam melhorar também é a batalha final dos Homens Fera A batalha final é bem fácil Vocês vão ver quando a gente for fazer a batalha O que é que é que é que eles vão fazer? O que é que eles vão fazer? Você! O que é isso? Calif! Eu não posso! Não é moleque! Longe o negocinho... Mas eu estou muito empolgado para ver como é que eles vão fazer o de Norsk Eu adoro jogar de Norsk Eu gosto de jogar de Norsk desde Warhammer 1 Mas eu entendo que é extremamente hidratado Provavelmente depois dessa campanha aqui eu acho que vou dar uma segurada nas campanhas de Warhammer Para ver como é que vai ficar minha rotina Voltando do trabalho Aí depois eu vejo quando eu começo a campanha da Araniss Que acho que a Araniss vai ganhar O que é isso? 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 Eu não duvido não Vocês fazem isso de propósito Três campanha de攻becis de novo Vai ser uma merda Ah, faz parte, né? Vocês que escolhem, afinal de contas Espera aí, ó Mas fizemos um belo rastro de devastação no mundo todo aí, né? Estou bem orgulhoso A combinação também legal de co-op deve ser Homensfera e Skaven Porque acho que a Subterrópole não está mais sumindo quando tem ruína Você pode fazer Subterrópole nas ruínas de Homensfera e viver tranquilamente Investido de Carneth Sua sede de sangue é o reflexo do Senhor do Escuro da matança Do qual seus serviços são consagrados A habilidade passiva é frenesia para as mantívoras Com isso, Calfrans Deve ter que lutar, o cara vai fazer lutar a batalha Segura aí A verdade não, eu já vou fazer a dele porque dependendo eu já faço a batalha final depois O cara quer fazer lutar a batalha, velho Só porque está cheio de herói, né? Por isso Vamos lá, última batalha para nos despedirmos do Império Arpias vão fazer a limpa ali na muralha para mim Arpias vão fazer a batalha, velho Está quase caindo A CIDADE NO BRASIL Não, Calfrance, como você é burro Ela vai se matar aqui Está desesperada Peguei as artilharias e já acabou a batalha Peguei as artilharia e já aconteceu A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é que eu quero passar? A CIDADE NO BRASIL 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 1 1 2 2 5 3 4 5 2 5 Acabou o império Bom prazer Beleza, aqui a gente vai devastar O Raikland se foi, chamado selvagem, nossa ainda bem que eu nem vou fazer isso aqui, 20 turnos não me espera nem ferrando Vitória de campanha longa completa, é esse que a gente queria Cadê a conquista jogo? Porque eu não peguei a conquista de uma esfera do terceiro jogo ainda não Ah, agora a velha Renda dos destruidores Então tá na hora de a gente fechar né Agora parece todo fudido aqui o bagulho da Steam, mas é essa conquista ali mesmo Cadê a missão e objetivos Recadência da humanidade Os deuses do escuro estão satisfeitos, a humanidade foi violentada, foram provocados, caçados e subjugados pelos filhos do caos As terras estão prontas para uma invasão ainda maior, para que os demais seguidores dos poderes destruidores deixem sua própria marca Por mais irrisória que seja uma comparação aos triunfos dos ungulados, contudo ainda há resistência Os exércitos da escola humana se juntaram e não aceitam o inevitável Que seja, é só mais uma oportunidade de uma esfera provar que são os mais valiosos servos do poder das trevas Encontra essa reunião dos poderes e assegure a desgraça da humanidade Legal que eu posso cancelar a missão final Temos aí briga com a Bretonnia e com o Calfran, dois exércitos bem fracos, como vocês podem ver E a gente tem um reforço absurdamente forte Vamos lá Tem nem discurso Então precisamos mexer mais nessa batata do que eu imaginava Nem discurso o cara colocou A estratégia aqui é muito difícil né Basicamente a estratégia é YOLO, vambora Essa é a última esperança dos homens de Stiliacea em mil pedaços Assassino e Imperador, mate o rei deles Não tem quem segure Me parece que está posicionando a artilharia na colina Um reforço e pegue ela Vou mandar o Morgor sozinho brigar com os heróis do Imperador ali O restante vai brigar com o do Lu Um reforço e pegue ela Certo Ficou Isso Tudo bem Imagina Tudo bem Você já vai tirar Apertura flanqueou uma manada com Cavaleiros de Pegasus Flanqueou, onde os caras estão? Quem ousará enfrentar Morgor? Apertura flanqueou uma manada com Cavaleiros de Pegasus Ah, era para todos eles verem em cima de mim Apertura flanqueou uma manada com Cavaleiros de Pegasus É só cheio de salvar o mundo aí Apertura flanqueou uma manada com Cavaleiros de Pegasus Apertura flanqueou uma manada com Cavaleiros de Pegasus E a das duas partes na escala prática Vai ser dano É o custo de nada em torno da Copa Luence foi Luence foi Luence foi Luence foi Luence foi Luence foi Luence foi